O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 Halfloat 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. O que que nós vai fazer aqui? Mano, escolhe uma caixa de Minim aí para nós testar. Alguma que a gente não abre com muita constância. A gente abre mais a Saulo Minim, a Shipknife, a Shipgloves e a Luxury. Saulo, vai na Fade Minim. É difícil pra caralho a Fade Minim. Mas eu posso ir. Ela é bem difícil. Na Fade você vai ripar. Impossível. Eu gastar 3 mil dólares na caixa e não pagar nada. Isso aqui não existe. Ripar a gente não vai. Talvez a gente não lucre. Vai pagar a Butterfly, Saulo. É, eu acho que eu vou arregar. Paga! Porra, falei para vocês, irmão. Não existe um mundo que não paga não, porra. Tá de sacanagem, Alp Fade. O que que tem de opção de troca aqui? Pega a M9, Saulo. É, se vier zoada, a gente troca, né? A gente joga de volta para o site e troca por outra coisa. Tá. Tem 3.638. A gente já ganhou uma Alp Fade na caixa de um dólar. Vocês estão pedindo para eu abrir essa Flora Minim? Eu vou nela. Ah, a Flora Minim é Gamma Doppler. Legal! Ó! God! A Flora Minim é God! Vou manter, vou manter essa daqui. God demais! Porra, vamos! Seguimos! Paga outra, então! Mano, eu estou percebendo que ela devolve bem, né? Daquele jeito, mas tipo 1.77 dólares. Devolve mais de 10% numa caixa de Minim? Tá ótimo. Aí, chegou a M9, guys. Tipo, não tá feia. Tá muito legal. Mas por esse preço tem coisa melhor. Vamos recusar, devolve, depois a gente vê o que a gente faz. Saulo, olha o que eu ganhei. Que, irmão? Você abriu uma! Irmão, só uma dúvida. O depositou mais grana? Depositei 11 dólares. Pô, a gente acabou de fazer conteúdo na conta dele, guys. Ele foi um inscrito que a gente ganhou a Handwraps Spruce de Pet, a Classic Forest de Pet. Que loucura, velho. O menino depositou 11 dólares numa caixa de 1,30. Apenas uma abertura, ele ganhou uma caia hidropônica de 843 dólares. Pô, eu vou continuar aqui. Que insanidade, guys. Paga! Tá ótimo. Caralho, guys. Olha a quantidade de caixa que nós estamos abrindo. A hidropônica não veio até agora. O menino abriu uma e ganhou ela. É tipo um timing muito iluminado. Cada um com seus problemas. Pagou mais uma Shadow. Ah, velho. Sincera. A caixa é sincera, velho. Tipo, a Shadow paga 10 aberturas de 10, tá ligado? Não, até um pouco mais, né? Porque a gente gasta 130. 14 aberturas de 10. Por aí, né? Ah, agora eu entendi por que vocês mandaram eu vir nessa caixa, velho. Tem uma luva de 4K doll nessa porra. Inacreditável. Oh, meu Deus. Tá lá. God. Parei, 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 parei. Tá ótimo. Uma M4A1S perigo iminente. Tá lá, velho. Continua nela, Saulo. Vou continuar, então. Vou até 3. Mais uma Shadow. Eu vou separar essas Shadow aqui pra pegar elas tudo. Se bem que eu acho que elas não vai ter. Vai dar opção de troca, né? Mas eu vou pegar. Vou fazer troca dela. Se tá dando bom, continua, né? Bagulho é a hora que pegar pra taxar. Mais uma Shadow. Oh, meu Deus. Ai, carai. Não tem como trocar 3 Shadow pra apagar essa Red Maze? Tipo, eu abro mão de 3 Shadow. Eu vendo 3 Shadow e ripo o saldo só pra pagar uma Red Maze. Que? Zeramo. Zeramo aqui ou acabou? Aqui acabou. Valeu. Falou. Fiz parecido com aquele inscrito. Quem tinha entrado na conta e veio 2 drops seguido. Toma. O que? Ai, o que? Butterfly Slaughter. Deixa eu ver aqui o que dá opção de troca aqui. Oh, dúvida cruel. Mano, aqui não é forró o universo. Eu já tenho uma Amphibious que tá emprestada pro Cacerato. Float 0.15, top demais. Não tem necessidade. Já tem a Gold Arabesque. Peguei a Glock Fade agora, recentemente. Butterfly, sem dúvidas. Mas essa Butterfly vai vir FT, guys. Eu acho. FT mesmo. Mete essas Shadow num contrato, Saulo. Torce pra vir Shadow. Que eu vou fazer o primeiro contrato Gamma Doppler da história. Mas não repita isso em casa. Não vai fazer isso na sua casa, pelo amor de Deus. E a chance de dar merda é altíssima. E aqui, tipo, se der bom, todo mundo fala. Gênio. Se der ruim, todo mundo dá risada. E no final das contas, é entretenimento que a gente tá querendo, né? Acho que a caixa faliu. Não, mas eu tô tranquilo. O trânsito tá de boa. Pô, já foi o quê? 300 caixas e nada? Tá. O legal é isso, né, velho? Taxou pra caralho. Aí uma que paga. Tipo, pagou toda a taxada. Agora eu quero outra em sequência. E a quantidade de Skip Red aí é propício pra pagar duas seguidas. Ah! Tudo volta. Tudo volta. Tudo volta. Pagou duas. Tudo volta. Tudo volta. E a gente já tem sete. Precisa de mais três pra fazer o primeiro contrato gama Doppler da história. Paulo, você esqueceu de colocar a M9. Já tem oito. Não, 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 não. Não esqueci, não, irmão. Ué, mas engordou e pagou duas aqui. Toma, M9, my friend! Perfeito. É ela que nós tá querendo. Opa! Bowie. E agora falta mais uma pra loucura. O que vocês acham de colocar uma M9? Mas, porra, é loucura. Mas não tá tão grandão que, porra, dá. 4.300 dólares. 3, 2, 1, foi. Ai! Eu não sei o que veio. Não dá pra reclamar, velho. Vamos pegar essa porra. Agora que veio um Provébile 55, guys. Isso aqui tinha potencial de pagar 15 mil dólares. Tinha potencial de pagar essa Alpe Dragon Lore aqui, velho. 14.473 dólares. Mês que vem eu vou pegar essa Alpe Dragon Lore de 14 mil dólares pra mim. Eu tô na busca dela. Pô, foda-se. Sabe o que eu vou fazer? 10 invisíveis. Maravilha! 230 virou 500. Mais uma K. 10. Nada. Nada. E para. Chegou a Alpe. Ela veio testada em campo. Vamos dar uma olhada nela? É uma Alpe decente pra gente fazer um sorteio bem legal pra vocês com ela, guys? Ah, é. Floatbão 025. Raspar esses adesivos da Face fica filé, hein? Ah, esses adesivos é caro, né? Cada adesivo desse é 270 reais. Eu não tenho coragem de raspar, não, velho. Passou de 100 reais, eu já não raspo. CSGol.net, cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Além de você ganhar os 30% de bônus, você participa dos sorteios do Salão. Sorteio mensal esse mês são 100 mil reais em skins. São 15 Marble Fade e uma M4 a 4 Hall. Tem o sorteio especial de Micheleto Safira, que vai finalizar agora no dia 20. E logo em sequência a gente já cria outro. Tem os sorteios diários, que pelo nome vocês já sabem. Todo dia é um sorteio especial muito forte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho